Música Canal Clandestino Channel É nóis aí, diretamente da Terra da Rainha Clandestino e Sideline Olha a sua voz, hein Ih, danado Acabei de acordar agora Agora, agora Parei do lado do meu estacionamento Do Do Donald's O único lugar que eu achei Ainda bem que eu achei aqui Que ainda não deu pra mim ir lá Bater o rango ontem E eu tô colado aqui Eu moro aqui perto E meu horário acabou aqui Não deu nem pra mim chegar em casa Fode-se O dia tá nascendo Lá no horizonte Ó Vou tirar o refleto do vidro Aí tá um frio Tá quanto? É um pedaço que tá muito frio, né 13 graus, Liz Eu tô só esperando aqui, ó Pra dar as 11 horas, né Pra mim acabar de De sair, ó 10 horas e 52 minutos Falta 8 minutos só, né Pra gente Pra gente sair aí Hoje estamos com um container, né Hoje estamos aí de conteneiro Caiu o bichão, ó Achei que isso aqui era a placa de Proibido de estacionar Amanhã não Dá um bico aí pra ver se tá tudo ok Mas eu já dei a primeira controlada já, né E o silo lá tá de boa Quarenta pés aí Tá tudo nos conformes Ué Eu fiquei aqui a Até agora, hein Que tava olhando aqui Pra ver se dava pra Fui até a pele na frente ali Mas depois eu vi que viram As carretas aí dentro, né Então dá pra gente virar lá, né Porque o postozinho é bem pequenininho, né Minúsculo, né E vamos no cliente aqui perto Aqui O cliente aqui deve tá umas Cinco, cinco quilômetros mais ou menos Cinco quilômetros do cliente E acho que uns dez quilômetros de casa só Se eu chegar lá Tem que descarregar e voltar, né Porque já tem outra entrega pra subir já Isso aqui é o brabo Bom, vamos lá fazer o retornozinho aí nesse Nesse posto aí Sem quebrar nada, né Eu vi uma carreta virando Se o cara virou, nós vira também Caraca por aqui O negócio aqui é bem estreito Aconteceu de eu ver um caminhão uma vez Entra no posto assim, né Acho que o cara não Não viu lá Que o teto era baixo, né Quando ele Enfiou lá de baixo O bico da carreta lá em cima O teto da carreta Encostou no O telhado do poço Quebrou tudo Agora nós vamos pegar aqui pra direita Esse daqui é o É o túnelzinho O medway Então o braço de mar aqui, né O rio, o mar, né É o rio que encontra com o mar Ou o mar que encontra com o rio Ou sei lá Ou vice-versa, né Passa aqui por cima Eu acho que tem alguma Algum pallet Alguma coisinha desse container Que tá batendo De um lado pro outro Mais feio mesmo E cada curvinha que eu pego Eu sinto cada Eu sinto cada Cada pancada lá atrás Aqui eu vou falar, né Alguma coisa Tá batendo nas paredes Assim, ó A primeira rotatória Que eu fiz lá Quando eu saí do porto Eu tomei até um susto Porque quando eu entrei nela Eu senti o caminhão Daquela Aquela jogada, né E eu senti o barulho Eu escutei o barulho, né Pau Eu falei assim, nossa E eu tava Tava devagar, né Que eu tava Tinha o trânsito ainda assim Mas Era como eu tinha falado Em outro vídeo Nessas Contei neles É foda É muito peso E o peso vai até em cima E balança demais Então pro cara Deitar ele na rua aí Numa curva dessas aí É daqui pra ali, né Aí a galera pergunta E a prancha? Cadê a prancha, clandestino? Essa semana Vamos fazer isso daqui Apesar que aquele lá Eu falei pra eles Lá aqui Eu não Fiquei muito fã não Gostei daqui lá Não Eu não vou deixar Você no contêiner Então Beleza A geladeira A geladeira aqui É o mais de boa Só que é muito Ou melhor Ali é de boa Até demais Ali chega a ser enjoativo Porque O trampo ali É o mesmo Os clientes É o mesmo E ali não muda nada Então ali chega a ser Até um pouco Um pouco chato Esse aqui já varia um pouquinho Já tem Os portos pra ir Os portos pro cliente Tudo mais Então assim É um pouco mais diversificado Fica legal O outro já é Já é puxado demais Puxado e as estruturas E tudo mais Lá de trabalho Ali foi o que eu não gostei Porque tipo Pode até ser O cara sujar Ali e tudo mais Mas pelo menos Os clientes Onde a gente vai Carregar e descarregar Ele deveria ter um banheiro Pro cara tomar banho Porque Eu depois sinceramente Depois dar uma suada Sujo pra caramba Porque ele tá mexendo com ferro Entrando dentro de obra E tudo mais E E não tem lugar Pro cara tomar um banho Aí eu Fico agoniado Aqui dentro E muitas vezes Aí a carga tá em cima E o cara tem que andar Aí se for parar num posto Não dá pra chegar Noutro cliente Parar num posto Pra tomar um banho Assim É questão de tempo Pra mim pode até Ter a correria Mas trabalhar sujo Não é comigo não É aquela Posso até trabalhar Em obra e tudo mais Lá no meio da sujeira Não é um problema O negócio é que Quando eu subir no caminhão Quando eu sentar aqui dentro Tem que tá limpo Trabalhar suado Fedendo Aí sujo De terra Lama Igual aconteceu Uma vez comigo E não é Esse eu não curto não E foi o que eu falei Pra eles lá Se tivesse banheiro Lá no lugar Pra pelo menos Se lavar lá Porque mexer com ferro Quando a blusa Fica toda empenhada Lá de Aquela resina De ferrugem Que sai dos ferros E quando você vai Descarregar Nos clientes Que são obras Tem lama Até nas canelas Mas você sai daqui Lá e sobe No caminhão Na cabina E toca Até quando der E depois para Pra dormir Não tem lugar Pra tomar banho Nem nada Isso aqui já Isso aqui é aquela Se foda Deu horário lá A gente vai lá E para Toma banho Almoço Igual ontem Essa carga Era pra chegar Ontem também Igual aconteceu Comigo Antes de ontem Eu vim aqui E era pra chegar Ontem Lá E não deu Também O horário Acabou aqui Como hoje O horário Acabou aqui perto O cliente Tá aqui pertinho Mas O cara vai pegar A carga dele hoje Não ontem Não hoje Ficando bonito Lá na Lá na frente Agora Só na cena Cadarzinho Aqui Viu só o flash Pegou Vamos passando Aqui na cidadezinha De Rainham Essa caixa Aí atrás Ela tá pesada Ela tá pesada Pra caramba Eu falei Antes Da cada sacudida De lado Aí Aqui Eu vim na subidinha Ali Que ele Teve que tirar As forças dele Pra subir Porque Tá agarrando Atrás Terra da Rainha 6h30 da manhã Já era pra mim Tá lá no outro porto Já Porque o horário De entrada É da 6h A 7h Que eles colocaram Lá Aqui A garrafa Estreita Aqui Não dá pra passar Nós dois Não E ninguém Para de lá Pra deixar ele virar Ó O último frigãozinho Deixa ele virar Opa Opa Aqui Daqui A esquerda Direita Na outra Lá Não sabe aquele caminhão Lá Achei que eles tinham batido Um no outro Aí Uai Mas aí Eu não entendi Não Como é Puxou a van Até na frente O guardinha já deu o bico na placa Opa Deixar as tinhas passar As filipinas As filipinas Eita Tem que soltar essa minha Aqui Agora E pegar uma carregada Né A brisa Eita suja Pra caramba Desculpa Pegar uma vazia Um prima Freio E Deixar as tinhas Vamos lá. Vou colocar ele só aqui de lambuja aqui pra gente ir lá... Olha lá, melhor, vamos estacionar ele aqui, ó. Aqui não disturba ninguém. Vamos ver lá onde que eles vão querer essa carreta, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém.